Oi gente, bem-vindos, mais um Dicas da Pri e hoje quero ensinar para vocês uma massa de chocolate com iogurte que é super fofinha, maravilhosa de fazer, gente, e o sabor é surpreendente. Então pega papel e caneta na mão e anota aí. Olha só, aqui no liquidificador nós vamos começar acrescentando aqui três ovos, eu bati levemente as gemas, mas não precisa, tá? Vou acrescentar aqui o óleo, vou acrescentar aqui também o açúcar e aí, gente, por último eu vou acrescentar aqui um pote de iogurte natural. Esse pote tem 170 gramas, pode ser o de 160 também, mas é importante ser esse pote de iogurte natural, tá? Feito isso, nós vamos bater essa mistura aqui no liquidificador por aproximadamente três minutinhos, até que fique uma mistura bem homogênea e você pode acrescentar aqui uma colher rasa de essência de baunilha que vai dar um gosto diferente no seu bolo, tá? Feito isso, eu vou acrescentar aqui meia xícara de chocolate em pó, 55%, para quem pergunta qual eu uso, é esse aqui que tá aparecendo da Mega Sabor e, gente, tá com super descontão no site que eu consegui para vocês, então clica no link aqui na descrição, tá? Feito isso, nós vamos acrescentar aqui por último uma xícara e meia de farinha de trigo e, por último, uma colher de sopa de fermento em pó e vamos bater somente para misturar. A farinha e o fermento você bate somente para misturar, pode desligar o liquidificador. E aí, olha só, eu tenho aqui uma forma, ela está untada e enfarinhada, tá? É uma forma de furo central, o aro dela é 20 por 8, mas você pode usar uma forma quadrada, uma forma retangular também e aí nós vamos levar em forno pré-aquecido para assar em torno de 45 minutinhos ou até que você espete um palitinho e ele saia limpinho, tá? Gente, olha só, já tem um bolo pronto aqui e aqui eu tenho uma calda de morango que fica maravilhosa nesse bolo de chocolate. Gente, esse bolo é extremamente fofinho, muito saboroso, vocês vão se surpreender com o sabor desse bolo. E aí você pode servir ele com sorvete de creme e essa calda de morango que fica maravilhoso. Gostou dessa dica da Pri? É novo aqui no canal? Então não esquece, já aproveita, dá uma paradinha agora, se inscreve aqui no nosso canal, clica no sininho para ativar as notificações para você não perder nenhuma novidade, tá? Vou ficando por aqui, um beijo, um cheiro e lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau! Tchau!